Fala galera, tudo bem com vocês? E aí galera? Então no vídeo de hoje vai ter uma galinhada Galinhada gaúcha, hein? Prato típico gaúcho. Então, primeiro de tudo, roda a vinheta! E olha galera, esses dois abençoados aqui vão ter o privilégio hoje de comer a galinhada do Darlan E galera, os ingredientes que vai na galinhada? Vai um quilo de arroz branco, tipo 1 Vai a quantidade de galinha pra... Hoje temos 10 pessoas que vão fazer a refeição com a gente Então vai 1 quilo de arroz, 2 quilos de frango, coxa sobre coxa ou só sobre coxa No caso de hoje é só sobre coxa E 3 tomates, 2 cebolas médias e 5 dentes de alho Então galera, uma dica pra você é triturar no liquidificador ou processador os temperos E daí o pessoal que é enjoado, que não gosta disso, daquilo, nem vai saber que tem E isso vai dar um gosto Tempero é o segredo da galinhada gaúcha Então, cebola, tomate, alho Se quiser pode botar um pimentão, nesse caso de hoje não tem E o molho vai ficar assim, quase igual um molho comprado A gente vai ferver bem ele Depois vai botar a galinha que já tá frita Aqui E depois bota o arroz Dá uma fritadinha no arroz E depois vem a água E depois é só degustar Série de hospital, essas coisas não lógico Ah, mas a gente tem um pouco de experimento E depois vem a água E aí